Na festa de despedida de 2021 e de boas-vindas a 2022, muita gente trouxe na bagagem momentos difíceis, mas que estão ficando para trás. A pandemia trouxe muitas mortes. O ano de 2021 foi um ano com muitas superações. O ano de 2022 a gente espera superar todos esses problemas. A energia da comemoração estimula os planos para esse ano que acabou de chegar. Trocar de carro, porque o meu está muito velho e eu preciso de um mais novo. O ano que vem eu formo, se Deus quiser, e assim, dedicar a minha profissão e a minha família inteira com saúde. Isso para mim já é o suficiente. Teve desejos que foram antecipados. O Arthur passou 2021 inteiro solteiro, à procura de alguém, e está entrando um novo ano já de casalzinho. Em duas semanas a gente ficando, já decidiu namorar, a mulher apertou, puxou a corda e teve que namorar. E essas celebrações não podem ficar sem aquele registro caprichado. Esses momentos são únicos, né? Vai ficar aí para várias gerações. Hoje o registro é a prova que a gente tem, né? Essa festa em Goiânia atraiu goianienses e vizinhos. Sou de Bela Vista de Goiás, escolhi passar o Reveillon aqui, porque já conheci a casa, Goiânia com certeza, a casa da música sertaneja, do forró também. E com certeza vai ser muito animado começar o ano de 2022 com o pé direito. A cor branca predominou nas roupas, mas tinha aqueles que investiram em colorido. Eu acho que todo mundo está precisando de amor, de paz, de saúde, de dinheiro também. E é o que eu desejo para o mundo todo, né? Não só para mim, não só para os meus amigos, mas para todo mundo. E até em muito brilho. Entre as atrações que animaram as diferentes tribos, teve Murilo Ruf, que engatou grandes sucessos sertanejos. Enquanto uns se divertiam, outros trabalhavam. Uma galera aqui ralou muito para deixar tudo da melhor forma possível. Mas até que deu para aproveitar depois. Eu não tenho nada a fazer em casa e eu aproveito a festa trabalhando. Todas as cores e sonhos se uniram para a contagem regressiva, que anunciou 2022 e os desejos para o ano recém-nascido. Cinco! Saúde! Quatro! Esperança! Três! Mais amor entre as pessoas! Dois! Felicidade! Um! Compaixão! Feliz ano novo! Nesse primeiro dia de 2022, que a gente comece com o pé direito, muito amor e muita saúde, vacina no braço e comida no prato. Que a gente consiga exercitar a empatia e ficar mais perto de quem a gente ama e aquece o nosso coração. Falando nisso, já deu minha hora e eu vou embora. Para você, um feliz 2022!